Olá pessoal, passando por aqui para fazer um convite a vocês. Dia 8 de dezembro, no próximo sábado, a TVSol está comemorando 3 anos com sua programação aqui na cidade de Patos. E quem ganha o presente é você. A festa será no próximo sábado, às 4 horas da tarde, lá na Praça do Noé Trajano, com muita música, brincadeiras, bandas, serviços sociais. Estou te esperando por lá. Vem comigo!